Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Tito Inês E Tito era Cuiabano, nessa Lídia eu também me criei Ele era criador de gato, no seu regime eu acostumei Tinha lá socorro de mateiro, não escapavam a reino mangueira Eu deixava correr 30 dias por mês O Tito me deu um burro pampa, que atendia pornômetro o queis Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei O mistiço saltou lá na cerca, foi enquanto a laçada aprontei Eu bandei a rédea do pampa, e o laço pegou pelas guampa Verrava nas xinchos e bujaguanês Tinha três mocinhas na janela, jubilhando a Clarice e Inês Uma delas tava amigabando, paulistinha ainda sorrava em seis Fui a pano, quiseram achar ruim, o meu 30 nascente eu vanguei Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho o mistiço eu sortei Ele tinha as guampa revista, e o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arudeado das três Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que a por eu passei Respondi, todas três são iguais, foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa corpista de vez Na hora da despedida, foi preciso eu falar português O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram carta, brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha, soro, capana, quero ver as três, foi a vana Eu vou ver, jubilhando a carizinha